Dom Gil Antônio Moreira recebeu homenagem por seus 25 anos de ordenação episcopal. O Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, foi homenageado pela obra das vocações sacerdotais de sua paróquia de origem, em Itapecerica, Minas Gerais. A cerimônia, marcada por momentos de emoção e gratidão, celebrou os 25 anos de sua ordenação episcopal, destacando sua dedicação e serviço à Igreja. Eu recebi uma simpática homenagem da obra das vocações sacerdotais da paróquia de São Bento de Itapecerica, aqui no estado de Minas Gerais. Esta homenagem foi por ocasião dos meus 25 anos de bispo, uma celebração antecipada, porque o dia exato é o dia 15 de outubro. Mas a nomeação foi dia 14 de julho. Então, o pessoal da minha terra que trabalha já há mais de 80 anos pelas vocações sacerdotais, esse pessoal que quis fazer essa reunião foi um café colonial servido num clube da cidade, uma coisa muito bem organizada e muito bonita. Sou muito agradecido. Obrigado. Obrigado.